Então, primeiro assunto, Facebook. Primeira dica, apesar de ser, se calhar, conhecida para a maioria de vocês, que é a Fangate, a funcionalidade para que o utilizador, para ver o conteúdo, tem que se tornar fã, portanto, manteve-se essa funcionalidade. E o que nós sugerimos é que vocês possam oferecer alguma coisa de valor ao utilizador. Devem ter uma imagem muito apelativa e depois podem oferecer alguma coisa, certeza que têm alguma coisa para oferecer. Um e-book, um vídeo, um download, ou vosso, que sejam proprietários, ou alguém que vos ceda, com a devida autorização, para poderem publicar. Podem usar o box.net para um repositório de downloads, podem usar o ISO, com dois S e dois U's, para um catálogo desfolhável, o Prezi, o Cooliris, portanto, são tudo recursos que são muito pouco utilizados no Facebook e que eles reproduzem diretamente integrados no Facebook, com o SoundCloud, para conferências em áudio, etc. Portanto, usem sempre o Fangate, pelo menos em um separador, podem usar em mais do que um, e com uma oferta realmente muito interessante, que de certeza que têm, basta pensar. Legenda Adriana Zanotto